Que Deus te abençoe poderosamente, em o nome de Jesus Cristo, estamos começando a nossa oração da noite e Deus vai falar contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. Eu quero falar hoje sobre uma pesca maravilhosa. Deus vai derramar uma bênção para você que vai transbordar, vai encher a sua casa, vai encher o seu barco, vai fazer você provar e ver a bondade de Deus. Deus é poderoso para fazer mais do que você imagina, mais do que você pensa. E compete a nós confiar e seguir a orientação dEle. Por isso eu tenho para você aqui uma palavra, uma direção e sobre essa palavra nós vamos orar, nós vamos clamar e Deus vai responder a você nessa noite. Amém? Você crê nisso? Em o nome de Jesus Cristo? Essa palavra vai produzir resultado na sua vida e ela não vai voltar para o Senhor vazia. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Lucas capítulo 5. É muito profundo que eu vou falar aqui com você. Mas antes, meu amado, minha amada, deixa eu falar uma coisa muito importante. Se você quer estar debaixo das minhas orações, receber essa cobertura espiritual de oração. Todos os dias eu oro, eu já orei hoje, já fiz uma oração e a gente tem visto um resultado muito grande. Se você quer estar debaixo das minhas orações, se inscreve aqui no meu canal, clicando nesse botão aí, inscrever-se. Depois você clica num sino, vai aparecer um sino, clica nele. Notificação, marca todas. Fazendo isso, todas as vezes que eu dobrar os meus joelhos no meu particular, você estará incluso nas minhas orações. Amém? E além disso, você vai ter acesso a todo o conteúdo aqui no canal. Tá bom? Todo o conteúdo aqui no canal. Tudo o que acontece, você vai receber notificação e vai ficar por dentro. Amém? Olha só o que a Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 5. Aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Aqueles pescadores estavam se preparando para voltar para casa e estavam voltando frustrados. Estavam lavando as redes. Isso mostra o cuidado que eles tinham com o equipamento deles, embora haviam tido uma noite frustrante. Então, só lhes restava lavar as redes e voltar para casa e quem sabe no outro dia conseguir algo. Mas, meu amado, minha amada, eles estavam prestes a viver algo que eles nunca viveram na vida. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, você entrou nessa oração, se prepare, você está prestes a viver algo que você nunca viveu. Deus vai fazer algo na sua vida, coisas que você nem imagina. Amém? Ele vai mostrar para você que Ele é Deus. Tem coisas que Deus fala. Ele diz, eu sou o que sou. Agora, tem coisas que Deus mostra. E Ele vai mostrar para você que Ele é Deus. Aqueles dois homens estavam lavando as redes e a Bíblia diz que o versículo 3 Entrando num dos barcos que era o de Simão. Nada é por acaso. Amém? Se você está aqui agora, Jesus está entrando na sua vida, está entrando na sua casa. Amém? E Ele entra para transformar. Ele não vai apenas melhorar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida em o nome de Jesus Cristo. Ele entra no barco do Pedro e o que vai acontecer na vida do Pedro ficou marcado por toda a eternidade. Ele entra na sua vida, meu amado, minha amada, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa e o que Ele vai fazer vai marcar você para sempre. Você crê? Escreve aqui nos comentários. Eu tomo posse. Amém? E diz ali o texto. Entrou no barco de Simão e pediu que o afastasse um pouco da terra. Aqui é um outro segredo, meu amado, minha amada. Vão existir momentos que a gente tem que se afastar um pouquinho das coisas da terra, das coisas desse mundo. Não é que você vai se isolar do mundo, não é que você vai se excluir, não é? Até porque se fosse assim, deveríamos sair do mundo, mas não é isso. Jesus nunca pediu para que nós fôssemos tirados desse mundo. A oração que Jesus faz pelos discípulos antes de Ele partir, Ele fala assim, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, meu amado, minha amada, não é que você vai se excluir, mas existem momentos que é necessário se afastar um pouquinho. se afastar da terra. Como assim, Pastor Eder? Das coisas terrenas. Esses momentos de oração que nós fazemos aqui todos os dias, não é? Pode ser que você esteve hoje um dia muito atribulado. Pastor, eu entrei aqui, olha, eu entrei pela misericórdia, eu estou com a cabeça fervendo, eu estou triste, com uma mágoa, eu tive uma discussão no trabalho, uma discussão em casa, com meu filho, com alguém, alguém que entrou na sua vida só para te provocar, para tirar a sua paz e você entrou aqui agitada, agitada. É, essas orações, elas nos afastam um pouco das coisas da terra. E às vezes é necessário, meu amado, porque se não houver esse afastamento, a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Pode ser que você estava para tomar uma decisão muito séria, com a cabeça quente, mas depois dessa oração você vai desistir de tomar essa decisão e Deus vai te honrar. Amém? Às vezes no calor do momento, da ira, da revolta, a gente quer agir, quer fazer justiça com as próprias mãos e acaba frustrando o plano de Deus. Então, esse afastamento, quando você entra aqui, são quatro orações diárias, isso tem feito um bem muito grande para todos nós. Amém? Eu recebo testemunho todos os dias, irmãos. Hoje, uma irmã mandou para mim no Instagram um testemunho lindo, testemunho muito bonito, o netinho dela que estava com um problema sério no cabelo. Eu pedi até para ela mandar no WhatsApp, que é um áudio, o netinho dela com um problema seríssimo no cabelo e era como se fosse uma bactéria, alguma coisa assim que estava no couro cabeludo dele e ela mandou o testemunho muito lindo. Todos os dias, meu amado, minha amada, eu recebo testemunhos. Então, isso é importante, esse afastamento, é se afastar um pouquinho da terra. Amém? E quando eles se afastaram, aí diz assim, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando a gente se afasta, Jesus consegue ensinar. Amém? Ele entrou, você entrou aqui para ser ensinado por Deus. E diz ali, e quando acabou de falar, isso aqui é importante, nunca saia antes de Jesus terminar de falar, só vá quando ele ordenar, não interrompa, não se levante, não saia, enquanto Deus está falando. A Bíblia diz que quando ele acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas por que mandas? eu vou lançar a rede, olha lá, Pedro estava colocando a palavra de Jesus à prova. O Pedro era um pescador de ofício, ele vivia da pesca, tinha experiência e na visão de Pedro, não era a hora de pescar, era a hora de lavar as redes e ir para casa. Aí o Pedro fala, Senhor, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas por que o Senhor manda, eu vou lançar a rede. Em outras palavras, se der errado, foi o Senhor que falou. Mal sabia o Pedro que ele iria experimentar o maior milagre. Aleluia! Meu amado, olha só, isso aqui é uma lição para nós. Quando Deus te dá uma palavra, por mais que na hora você não acredite, não é? Às vezes acontece, às vezes Deus pede para a gente fazer coisa e a gente fala, Deus, né? Em outras palavras, meu Deus, o Senhor está brincando comigo. Faça, meu amado, minha amada. Amém? Faça. Quando vem de Deus, quando é a palavra, faça. Não tem como dar errado, não tem erro. Amém? O Pedro lhe vai, dá essa resposta sobre a sua palavra, lançarei a rede, o versículo 6. E fazendo assim, como Jesus ordenou, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Em outras palavras, aqueles discípulos, aqueles pescadores, que iriam se tornar discípulos, não tinham estrutura nenhuma para aquela pesca. E às vezes, amados, aqui é uma lição para a gente. Às vezes, eu percebo, tem pessoas que investem em um monte de coisa, em estrutura, layout, na imagem da empresa, na divulgação, nos equipamentos. Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que é errado. você ter as coisas, se preparar. mas a parte principal é a palavra. Fazendo isso conforme a palavra. Eles escolheram uma grande quantidade que a rede dele rasgava. Eles não estavam preparados estruturalmente. É aqui que eu queria chegar para receber aquela bênção. Mas espiritualmente estavam. Então, prepare, meu amado, minha amada, a parte espiritual, porque a parte material virá. às vezes as pessoas começam a ser errada. Elas começam com as estruturas, materiais, físicas. Esquecem do espiritual. Pedro, né, ele foi com o que ele tinha, com o barco e tal, e não aconteceu. Ele poderia ter a melhor rede, não ia acontecer. Ele poderia ter os melhores equipamentos, ia trabalhar a noite toda, não ia acontecer nada, porque não tinha direção. Agora, quando ele recebeu a direção, o equipamento, a rede, o barco dele, era o de menos. Né, você vai ver que nem o barco de Pedro estava preparado para aquilo. As redes estavam se rasgando, rompiam as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Então, olha só, o barco, nenhum dos barcos daquele discípulo estava preparado, mas espiritualmente eles estavam. Por isso a importância de você manter essa rotina de fé, de oração, essa rotina espiritual, esse hábito de estar aqui, ouvindo a palavra, se afastando da terra, recebendo uma direção, uma palavra, orando junto aqui, nas orações. Hoje, às 23h48, são 12 minutinhos. Amém? Põe para despertar o relógio. Deus está fazendo coisas incríveis, meu amado, minha amada. É a última oração da noite, são 12 minutinhos para Deus abrir todas as portas. Às vezes as pessoas ficam acordadas a madrugada toda, preparando um trabalho, preparando algo, e por aí vai. São 12 minutinhos só. A oração começa 23h48 em ponto. Quando dá meia-noite, eu estou dando tchau para você, você já vai dormir, preparado, preparada, espiritualmente. Você pode não ter a melhor, o melhor Instagram, que está bombando, mas Deus vai começar a mandar os clientes. Você pode não ter muitos seguidores, Deus vai começar a mandar gente na sua loja, vai comprar o seu produto, amém? Você pode ter a sua loja, o seu estabelecimento, numa rua lateral, às vezes não é nem na avenida principal. Não tem problema. Vai pipocar de gente lá no nome de Jesus Cristo. Amém? O lugar vai ficar pequeno. Assim como o barco daqueles pescadores ficou pequeno. Eles chamaram dois barcos e os barcos estavam quase afundando, irmão, era peixe. Era peixe. materialmente eles não tinham estrutura para aquela bênção, mas espiritualmente sim, porque estavam ouvindo Jesus e seguiram a direção. Na direção as coisas acontecem. Amém? Deus vai surpreender você no nome de Jesus Cristo. Então busque o espiritual. Hoje às 23h48, entra comigo. 12 minutinhos. Deus vai abrir todas as portas para você. Tem muita gente participando, mas tem gente que ainda não está conseguindo. Você que está aqui no YouTube, quem está no Facebook também, a oração é somente no YouTube. Então já vem aqui para o canal, se inscreve no meu canal. E são 12 minutinhos que eu vou fazer toda a diferença. Todos os dias são quatro orações. Nós vamos terminar com essa oração chave para que Deus abra todas as portas. Amém? E glória a Deus. E vendo isso, irmão Pedro prostrou aos pés Jesus, dizendo, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Ele falou, meu Deus, Jesus me perdoa, eu duvidei. Jesus fica longe de mim, que eu pequei aqui. Ele reconheceu. Ele foi não acreditando, mas a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Não falhou com Pedro e a palavra não vai falhar com você em o nome de Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários, o meu Deus não falha. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu mostrar para você aqui o que Deus tem feito nessas orações. Vamos pegar um testemunho de fé aqui. Deus tem feito coisas tão lindas, meu amado, minha amada. Tão bonitas. Amém? Que Deus está fazendo. Louvado seja Deus. O nosso Deus é tremendo. Amém? Deixa eu pegar esse testemunho aqui. Eu acho que era a continuação do testemunho de ontem. Deixa eu ver isso aqui. Eu tenho outro testemunho também para dar para a dor de mim. Eu sofria de fibromialgia. Fibromialgia é uma dor imensa no corpo que dá febre. Mas outras dores que eu sentia é que eu ganhava caroço pelo corpo também. Sofria de caroço, nasço junto. Até nascer aquele caroço me dava febre. A dor era insuportável. Eu vivia tomando remédio forte para a dor. Eu vivia com febre. Eu vivia doente. Muito doente. Mas graças a Deus para a honra e glória do Senhor. Desde que eu tomo a minha água ungida. me unge com óleo. Glória a Deus. A minha vida mudou completamente. Hoje eu não tenho nada para... Olha, pastor, se você chegar aqui e me pedir um remédio para a dor, eu não tenho. Eu não tenho. Não compro mais. A minha conta na farmácia era quase mil reais por mês. De tanto medicamento para a Joyce, para mim, era remédio para tudo, remédio para tudo. Era uma loucura. Era uma loucura. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu não tenho nada. Se me pedir uma aspirina, eu não tenho. Eu não tenho remédio em casa. Graças a Deus. Eu não tenho remédio para nada. Não preciso. O meu remédio é a minha água ungida que eu tomo de manhã. Glória a Deus. Tomei meu remédio de manhã cedo, que é a minha água ungida. Eu trabalho, eu subo escada, eu desço escada, eu me levanto de madrugada para trabalhar. Graças a Deus. É o Jesus Bonito. Olha, pastor, eu tinha problema descartíaco grave, grave. Não tomo remédio. Tenho ali na minha bolsa o remédio do coração. Mas, ah, é muito raro eu tomar. É muito raro. Mas graças a Deus, pastor. Graças a Deus, a nossa vida está mudando. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Saúde em primeiro lugar. A vida espiritual em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus também, mas obra abençoada, pastor. Amém. É uma obra muito abençoada. Glória a Deus, né? Deus não deixa faltar nada, né, meu amado, minha amada? Tremendo, hein? Foi curada de fibromialgia, problemas cardíacos. Esse é o nosso Deus. Amém? Já se inscreve aqui no canal para você não perder nada do que acontece. Clica nesse botão aí, inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, vai aparecer um sino, clica nele, notificação, marca todas, pronto. Você vai receber todas as orações e quando eu orar, no meu particular, você está de baixo, está coberto pelas minhas orações. Deus vai fazer muita diferença na sua vida. Amém? Deixa eu falar aqui de um propósito. Presente. Abre caminho para quem entrega. e o leva à presença dos grandes, está bom? Você vai... É uma oferta que eu peço aqui de 22 reais. É um valor pequenininho. Olha só, ela falou que gastava mil reais de remédio, hoje não gasta. Ela falou que ajuda. Ontem ela comentou, pastor, eu faço propósito e tal. Você vê, é um valor pequeno, mas o presente abre caminho para quem entrega e o leva à presença dos grandes, está bom? Se você não tem as contas, elas estão aqui nos comentários fixos, e depois eu vou pedir para a nossa equipe deixar na descrição do vídeo, ok? Está aqui as contas, o Pix, o WhatsApp, tudo aí para você poder fazer a sua oferta, tá? Feito isso, fez a transferência, o comprovante encaminha para o WhatsApp com o 84, o código 3201-1837 e aí você encaminha no WhatsApp, escreve lá no WhatsApp 2022 Caminhos Abertos Oferta. Pastor, eu recebi uma benção aqui, eu quero mandar o dízimo para honrar aí numa forma de gratidão a obra no Rio Grande do Norte, recebi através dessas orações e quero fazer a minha parte, Deus te abençoe poderosamente e ele vai fazer ainda mais na sua vida, amém? As contas são as mesmas, o Pix, o WhatsApp, quando você encaminhar o comprovante do dízimo, você escreve lá 2022 Caminhos Abertos Dízimo, Deus vai sustentar e vai abençoar você cada vez mais. Meus amados, vamos orar? Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração, eu quero unir a minha fé com você agora em o nome de Jesus, querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo o que nela há, eu estou apresentando meu Pai a ti cada pedido de oração e pedindo meu Pai uma benção. Oh meu Deus, dá direção ao teu povo para que haja uma pesca maravilhosa, para que haja uma benção maravilhosa meu Pai. O Senhor é o Deus de maravilhas, é o Deus de resposta, é o Deus que faz o impossível se tornar possível. Encha meu Deus o barco de bençãos, a casa de bençãos, o trabalho, a loja, Deus vai mandar as bençãos lá no seu trabalho, na sua loja, as bençãos virão e te alcançarão, aleluia, porque você está aqui ouvindo a voz do Senhor Deus. Meu Pai, cumpra essa palavra e que a benção venha transbordar na vida do teu povo, em o nome de Jesus. Faça essa oração comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, sim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está consagrado o óleo e a água em nome de Jesus Cristo. Pode se ungir, pode beber dessa água. Jesus Cristo te dá saúde. Amado, olha aqui para o pastor Helder, você vai mandar essa oração para 18 pessoas. É a oração das 18. Deus vai tocar no seu coração, vai mostrar as pessoas que você vai mandar essa oração. Faz isso. Tenha uma bênção para você aqui. Essas pessoas vão receber, você pede para elas assistirem. Copia o link, manda o link da oração, diz para ela assistir. Amém? Porque ela vai ser abençoada e todas essas pessoas serão e essas bênçãos vão voltar para você. Amém? Porque o abençoador é abençoado. Faz isso em o nome de Jesus. Curte, não sai daqui sem curtir, curte em nome de Jesus. Escreve aqui, bênçãos multiplicadas e às 23 horas e 48 minutos perto da meia-noite eu volto aqui para orar com você. Seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. e até a oração perto da meia-noite. e até a oração com você. E aí E aí eu vou ficar